Se tem um cômodo da nossa casa que é imã pra tralha e onde elas atrapalham muito a nossa vida, esse cômodo é a cozinha. Então nesse vídeo eu vou te dizer 7 coisas pra você desapegar e aplicar o minimalismo na sua cozinha. E aí, Minimal? Eu costumo dizer que a cozinha é o coração da casa. É onde a gente prepara as nossas refeições, é onde a gente muitas das vezes faz as nossas refeições, é onde a gente almoça, janta, toma café da manhã, enfim. É onde a gente muitas vezes reúne a família, troca aquela ideia, às vezes até a gente recebe visita pra tomar um cafezinho na nossa cozinha. Então eu considero ela o coração da nossa casa. Com isso, nada mais justo do que eu dedicar um vídeo dessa série Casa Minimalista exclusivo pra esse cômodo da nossa casa. E se você quiser acompanhar todos os outros vídeos dessa série Casa Minimalista, eu vou deixar eles numa playlist aqui no card aqui em cima. Dessa forma você vai poder ver os vídeos que eu já lancei e os que eu vier a lançar pra essa série. Inclusive, se você não quiser perder nenhum vídeo, fica a dica pra você se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Dessa forma, sempre que sair um vídeo novo, você vai receber uma notificação aí, vai poder assistir o conteúdo em primeira mão e vai fazer parte, claro, da nossa família minimalista aqui no YouTube. Pra quem já é minimal, aquele abraço, meu, muito obrigado pelo carinho e pela participação de vocês aqui nos vídeos, nos comentários, enfim. Bom, a ideia com esse vídeo aqui é você poder colocar a mão na massa agora mesmo, já destralhar algumas coisas da sua cozinha e já começar a sentir os benefícios disso. Então eu vou te dizer sete coisas que você pode desapegar sem medo de ser feliz e com isso você já vai começar a ver mais espaço na sua cozinha, você já vai se sentir mais leve por não ter aquelas coisas ali ocupando espaço, você vai ter mais facilidade de encontrar as coisas, de organizar, enfim. Você já vai sentir os primeiros benefícios praticando aqui esse desapego desses sete itens. Mas a ideia é que isso seja só um pontapé inicial, que com isso você tenha motivação, tenha inspiração pra aplicar o minimalismo, o destralhe em toda a sua casa. Aí sim, com isso, aplicando em toda a sua casa, você vai conquistar o que eu chamo de uma vida magnífica com essencial, uma vida muito mais leve. Mas, como eu costumo dizer, pequenos destralhes não transformam a vida. O que transforma é um grande destralhe, é uma grande transformação. É você entender os benefícios do minimalismo na sua vida, dizer pra você mesmo que você quer esses benefícios, ter coragem de romper com o padrão consumista, romper com o padrão acumulador e a partir daí fazer um grande destralhe na sua vida e ficar só com o que é essencial de fato pra você, que daí sim você vai ter uma transformação. Pequenos destralhes não resolvem, mas eles são essenciais pra você sentir o gostinho e começar a praticar o minimalismo. Então, por isso, já comece a desapegar desses itens que eu vou falar a partir de agora. Então, é o seguinte, vamos lá. Eu vou falar sete coisas que você vai poder desapegar da sua cozinha. Eu vou começar de algo que é um pouco mais light, que pra muita gente pode até ser óbvio, mas é importante. O óbvio também precisa ser dito muitas vezes. Então, algumas coisas mais lights, mais fáceis de desapegar. Até coisas que são um pouquinho mais... De mais valor, coisas que talvez você fique com um pouco mais de receio de desapegar. Mas eu vou te explicar o porquê que você se prende a esses objetos que não fazem tão bem assim e a importância de você desapegar de cada um deles. O primeiro item, quem me segue nas redes sociais já viu eu falando sobre isso e é quase certeiro, assim, quase 100% das casas de pessoas do Brasil tem esse item na gaveta da cozinha, que é a vela usada de aniversário. Acabou o aniversário, soprou a velinha, você vai lá e guarda aquela desgramida na gaveta porque vai que um dia precisa, né? Aquela célebre frase que todo acumulador gosta. Vai que um dia precisa, vai estar ali, né? Então, você vai lá e guarda uma vela usada de aniversário. Dentro da cartilha anti-medo do desapego, que faz parte do meu método de estralhe definitivo, dentro da cartilha eu chamo esse medo que a gente constrói com essa ideia de vai que um dia precise, né? De medo futuro, né? Existem quatro tipos de medo dentro da cartilha e esse medo é o medo futuro onde você constrói uma hipótese de futuro e você quer se precaver àquela hipótese com medo de acontecer alguma coisa guardando um objeto hoje que hoje ele não faz sentido pra você. É uma vela usada de aniversário. Ela já cumpriu o papel dela. A pessoa já cantou parabéns, já soprou, já fez os pedidos é hora de colocar ela no lixo. Eu até brinco nas redes sociais quando eu falo sobre isso que depois que você já cantou parabéns e a pessoa fez um pedido pra vela aquela vela não vale mais, não pode mais fazer pedido pra ela. Então, quem for usar uma vela usada não vai ter direito a pedido de aniversário. Então, vai lá fazer o pedido e nunca vai se realizar, né? Então, eu brinco com isso mas tem a ver um pouco com essa questão de a gente ter esse tato, né? Bom, se é o aniversário de uma pessoa se é uma pessoa que a gente gosta ou mesmo nós mesmos vale a pena a gente ter essa atenção e lembrar dessa vela. Ah, é muito comum esquecer mas vale a pena ter o cuidado de lembrar. Se esqueceu, assume que esqueceu e faz algo criativo na hora de soprar a vela se chega lá e não tiver brinca, tá? Isso já aconteceu acontece em vários aniversários às vezes as pessoas sopram o isqueiro sopram o fósforo de brincadeira com os amigos e é isso, entendeu? Porque acontece acontece e a gente tem que assumir isso mas a gente não pode guardar aí vai guardar a velinha de 2 rosa a velinha de 2 azul a branca de 3 e vai guardando um monte de vela porque vai que um dia precisa daí tem pra vários aniversários então já vai no mercado e já compra todos os números de uma vez compra 2 de cada e já resolveu então guarda isso, sabe? Claro que você não vai fazer isso, tá? Lembre no aniversário de comprar a vela e use pra aquele momento não vai ficar estocando vela na sua casa mas entende? Se você não vai no mercado comprar uma nova pra guardar por que vai guardar a velha? Não faz sentido, tá? Então desrespeita essa questão de você ter esse capricho esse olhar carinhoso pra quem vai fazer o aniversário porque essa pessoa merece uma velinha nova bonitinha em cima do seu bolo e se esquecer assume a bronca e vão brincar e vão fazer algo criativo com isso, tá? Mas isso desrespeita ao medo do futuro e acontece com vários objetos, tá? Então se você encontrar outro objeto na sua cozinha que é referente ao medo do futuro que você já identificou que você pensou ah, vai que um dia precisa eu guardei não, então já desapega desse item também porque ele não é essencial pra você Aí o segundo item na verdade são vários itens, tá? São miudezas que parecem que são úteis e você vai guardando jogando na gaveta porque não ocupa espaço mesmo, né? E com a ideia de que vai que um dia precisa também você vai jogando na gaveta ali rolha, tampa de garrafa você vai colocando ali o aramezinho de amarrar o bolo o bolo, o pão, aliás você vai colocando ali elásticos, clipes coisinhas miúdas que você vai jogando porque parecem úteis você vai guardando ali porque não ocupa espaço acontece que não ocupa espaço mas gera bagunça e ocupa assim espaço porque você vai jogando várias e aquilo ali vai bagunçando a sua gaveta você tem mais dificuldade de pegar as coisas e achar as coisas na sua gaveta por conta disso você acaba ficando mais angustiada angustiado por conta disso a poluição visual que gera a bagunça gera um caos visual que deixa a gente em estado de alerta a gente não consegue fazer uma leitura clara daquilo ali porque não está organizado nossa mente fica em estado de alerta o que gera estresse angústia, enfim se a gente vê tudo organizado a gente fica tranquilo porque está tudo em paz nada apresenta perigo falando mais de questão extintiva você vê tudo organizado você fez a leitura do ambiente você viu que não tem nada ali te apresentando perigo então você fica mais tranquilo essas miudezas muitas vezes a gente guarda por conta de uma coisa que eu chamo de efeito cascata o efeito cascata ele começa desde quando você tem muitos cômodos muitos móveis muitos itens na sua casa que eles vão gerando quanto mais cômodo mais móvel quanto mais móvel mais espaço para guardar quanto mais espaço para guardar e colocar a coisa em cima mais coisa você vai colocando porque tem espaço essas coisas tem acessórios tem coisas para dar manutenção então você vai guardando mais miudeza cada vez mais e com isso você já entende que qualquer coisa é passível de guardar porque qualquer coisa você pode precisar por conta desse efeito cascata então a casa já está tão acumulada que guardar um aramezinho de amarrar pão que pode ser útil lá no futuro hipotético está tudo bem porque você já guarda tanta coisa e às vezes por ter tanta coisa coisas maiores enfim acessórios por ter tanta coisa você acaba demandando também essas pequenas coisinhas às vezes você tem tantos cabos você pega aquele arame de pão e vai usar nos cabos porque você tem muita coisa entende? então é o efeito cascata a gente tem que ter atenção por isso que é importante fazer um grande destralhe na sua casa esse vídeo é para você já desapegar dessas pequenas coisas e já começar a sentir um alívio mas a ideia é que você faça assim um grande destralhe na sua casa partindo do que é maior porque é menor passando por todos os cômodos tá certo? a ideia a ideia final é essa que você faça um grande destralhe da sua casa mas que você se inspire fazendo esse desapego então isso acaba sendo consequência do efeito cascata esses pequenos cacarecos que você vai guardando então desapega deles porque se eles não são úteis hoje se você não está usando eles não são essenciais me diz se você não tem aí no armário da sua cozinha algum pote sem tampa pote sem tampa é terrível porque ele acaba a gente quer dar utilidade pra ele mas ele não consegue cumprir a função de fato a gente começa a improvisar uma tampa bota um prato um pires em cima pra poder guardar na geladeira bota plástico filme o que é horrível porque em termos de sustentabilidade não é nada sustentável a gente colocar um plástico filme que depois vai pro lixo comum não consegue nem reciclar direito né então pote sem tampa é uma coisa que você precisa desapegar e se você vai ter falta de pote na sua casa você precisa substituir ele por um pote sem tampa ou ver se de repente existe como comprar a tampa em separado pra esse pote então não guarde pote sem tampa dentro do seu armário e só pra fazer uma pontuação muitas vezes a gente guarda esses potes porque a gente não tem clareza do que é essencial pra gente se a gente sabe que essencial pra gente é ter x números de pote e pote de tal tamanho de tal material de vidro pote de plástico enfim se a gente tem a clareza de quantos que a gente precisa de como que a gente usa esses potes no nosso dia a dia a gente simplesmente substitui ficou sem tampa a gente vai lá e substituir por um outro só que muitas vezes as pessoas por falta de clareza do que é essencial só vão comprando os potes e vão guardando então fica muito mais difícil desapegar de um pote sem tampa porque ele faz parte desse aglomerado de potes que você comprou porque aparentemente você acha que todos eles são essenciais entende? então tenha clareza se você realmente precisa substituir ele se você pode simplesmente desapegar e está tudo bem então é muito importante você ter clareza sobre o que é essencial dentro do método de estragem definitivo inclusive a gente mapeia as coisas que são essenciais usando os quatro ruiz do essencial usando o questionário do essencial porque eu acredito que um desapego das coisas ele não pode ser feito pensando no que te traz alegria por exemplo ah esse objeto aqui me traz alegria por isso que eu mantenho ele na minha casa porque escala de alegria é muito relativo é muito relativo então às vezes você vai guardar coisas que não não são essenciais mas traz uma alegriazinhazinha pequeninazinha aí você guarda lá na sua casa então é muito importante ter essa clareza por isso que lá no método eu tenho ferramentas para a gente ser bem objetivo tirar essa subjetividade e conseguir entender mapear o que é essencial ou não aí tem um item da nossa cozinha que eu acho que tem muito a ver com o merecimento muitas pessoas acabam guardando na sua cozinha os panos de louça que são velhos tem lá os panos bonitinhos e tem os panos velhos tem uma coleção de panos de louça mas as pessoas mantêm aquele pano todo puído rasgado desbotado sujo enfim que já está manchado e mantém eles na cozinha e às vezes dá prioridade a usar primeiros os velhos para manter os novos bonitinhos do jeito que estão isso diz muito ao nosso merecimento então para a gente trabalhar o nosso merecimento nas pequenas coisas para ter prazer em secar a nossa louça num pano bonito num pano novo num pano limpinho cheirosinho enfim isso vai mandar mensagens para o nosso subconsciente de que a gente não merece nada menos que aquilo e isso vai se expandir para outras áreas da sua vida então desapegue dos panos de louça que estão todos rasgados puídos enfim talvez você possa até reutilizá-los para limpar limpeza da sua casa para limpar as coisas porque você vai esfregar mesmo eles já estão puídos e está tudo bem então é uma forma de você dar um outro uso para esse item que é algo mais sustentável do que simplesmente jogar fora então você pode dar um outro uso se você não for dar um outro uso existem campanhas existem organizações e até marcas enfim lojas de roupa e tudo mais que vale a pena você pesquisar que tem movimentos de reciclagem de tecido então eles recolhem tecidos mesmo que estejam puídos e tudo mais para poder dar um outro destino para poder fazer mantas cobertores e fazer doação desses cobertores enfim então é uma coisa muito legal vale a pena você pesquisar para quando desapegar desses itens de pano se dar um bom destino para eles e já que a gente está nessa pegada de tecidos dentro da cozinha vamos falar um pouquinho sobre as toalhas de mesa toalha de mesa às vezes a gente guarda demais na nossa casa por uma simples questão de dimensionamento a gente não olha quanto que a gente realmente precisa a gente não para para analisar ah eu troco eu uso toalha de mesa todos os dias às vezes tem pessoas que usam jogo americano no dia a dia e toalha de mesa num jantar especial num jantar num almoço de final de semana enfim então as pessoas não tem clareza sobre quantas toalhas usam e acabam comprando porque é bonita ganhou de uma pessoa e vai guardando vai guardando guarda uma toalha velha também de mesa guarda nova usa nova enfim vai revezando ali tem 10 toalhas de mesa e às vezes essa pessoa precisa de duas no máximo três por quê? por isso que eu digo que é uma questão de dimensionamento e você vai dimensionar aí de acordo com a sua vida com a sua realidade dimensionamento porque às vezes você tem uma que está no uso e você tem uma para trocar quando aquela do uso ficar suja vamos supor que você só usa num almoço de final de semana basta ter duas porque você vai ter uma limpa e uma para substituir depois ah, mas vai que suja as duas não dá tempo de limpar e tal tem uma terceira então está tudo bem três já dá entende? e se for um almoço todo dia você usa uma toalha de mesa aí você vai dimensionar de acordo com a sua rotina de lavagem dessas toalhas o quanto que você troca e tudo mais mas muitas vezes a gente tem super dimensionado esses itens então analise aí se na sua realidade você não está super dimensionando a quantidade de toalha e desapegue daquelas que você não gosta tanto você acha que não combina tanto com a sua cozinha então tenha a quantidade de toalha que é mais adequada para o seu dia a dia para a sua rotina lembra que eu falei lá no começo do vídeo que a gente ia começar com coisas mais light mais fáceis de desapegar ia crescendo ia deixando mais hardcore as coisas mais difíceis que a gente tem que pensar melhor como que a gente vai fazer o que é essencial e tudo mais você percebeu isso crescendo nesses cinco primeiros itens os dois últimos são ainda mais desafiadores mas eu tenho certeza que você vai conseguir visualizar algumas coisas que você não precisa mais e vai conseguir desapegar antes de a gente ir para esses dois últimos itens que são mais hardcore mesmo que você vai ter que pensar melhor refletir analisar mas que vão gerar um impacto ainda maior que vão gerar mais benefícios que vai destralhar mais a sua casa deixá-la mais fácil enfim você vai começar a ver mais benefícios do minimalismo com esses próximos dois itens antes de a gente ir para eles eu não sei se você percebeu mas ao longo aqui eu fui mencionando algumas técnicas que eu uso técnicas essas que fazem parte do meu método destralhe definitivo então eu queria falar um pouquinho sobre o método que o método destralhe definitivo ele está dentro do meu curso desafio casa minimalista diferente de um vídeo aqui do youtube que precisa ser mais rápido mais dinâmico e você vai eu vou te dar aqui essas sete dicas você já vai aplicar e vai sentir um benefício que a ideia é você ter esse primeiro olhar para uma vida com o essencial diferente disso lá no desafio casa minimalista a gente trabalha todos os cômodos da sua casa partindo da construção de uma mentalidade alinhada com o essencial então você entende o que é essencial para você na sua vida não só na sua casa você começa a entender o essencial em todas as áreas para poder assim fazer aplicar o método destralhe definitivo em cada cômodo a gente passa cômodo a cômodo da sua casa e você mesmo vai entendendo aplicando os quatro is do essencial o questionário do essencial você mesmo vai entendendo o que é o não essencial para você não sou eu que dou um checklist não do que é essencial o que é muito mais efetivo porque é uma construção de autoconhecimento isso que é legal o minimalismo é muito sobre autoconhecimento então você vai entender qual é a sua realidade o que é essencial para você e vai aplicar em cada cômodo eu vou dar sacadas para você pensar de forma diferente para pensar fora da caixa para se libertar desses padrões que a gente sabe que não faz bem que a maioria das pessoas vivem de uma forma automática e não param para pensar o que é melhor para elas e esse momento essa conexão a gente vai fazer cômodo a cômodo da sua casa e o legal que no desafio lá no final eu ainda dou dicas de como você pode vender para levantar uma graninha das coisas que você está desapegando tem muitos alunos que até lucram com o desafio porque acabam vendendo bastante coisas então ganha uma graninha legal e se você não quiser vender eu dou dicas de como você encaminhar melhor até para reciclagem reutilização de cada item e você aprende também como que você vai manter a organização inteligente porque além de destralhar cada cômodo a gente vai aplicar uma organização inteligente para que fique ali uma organização que seja definitiva na sua casa que ela seja muito mais prática então você vai aprender como manter essa casa 100% destralhada e essa organização inteligente lá no final desse desafio bom, eu fiz essa pequena pausa aqui na nossa lista de desapego da cozinha porque eu acho que é válido você saber que tem como você dar um passo ainda maior nessa sua jornada minimalista e que eu estou aqui para te ajudar nessa jornada com as ferramentas certas para que você conquiste uma vida magnífica com o essencial então o link do desafio casa minimalista vai estar aqui na descrição para você clicar e você ir lá e ver o depoimento dos outros alunos assistir, tem uma aula lá também entender um pouquinho mais sobre o método e entrar para o desafio casa minimalista para ter essa transformação ainda maior na sua vida tá certo? então dando sequência aqui a nossa lista a gente vai para o sexto item e esse item ele está na cozinha mas ele é um item que às vezes não está na cozinha então inclusive no método de estralho definitivo eu não trabalho ele num cômodo eu trabalho ele lá no módulo de valor sentimental a gente tem um módulo só para itens de valor sentimental tá? então eu vou dar essa dica aqui mas ele está atrelado à cozinha você vai poder expandir para as outras áreas que tiver itens parecidos esse item é o imã de geladeira e por que ele está atrelado ao valor sentimental você já vai entender muitas vezes a gente guarda lá na nossa geladeira vai colocando os imãs que aparecem é imã de calendário imã do pessoal que entrega o gás é imã daquilo imã daquilo a gente só vai colocando o imã que ganhou de alguém e tal vai colocando esses imãs eles não servem para nada muitas vezes nem decoram deixa tudo mais feio então desapega desses imãs se você precisar do telefone do gás tem uma coisa chamada Google tem agenda do seu celular ao invés de deixar pendurado na sua geladeira aquela coisa feia medonha daquele imã com bonequinho de botijão de gás horroroso você pega o número e anota no seu celular é muito mais fácil quando precisar ligar você não precisa nem digitar mais é só procurar gás ligou então faça isso ao invés de ficar colocando esses imãs na sua geladeira calendário também tem no seu celular você não precisa pendurar na sua geladeira também então desapega desses imãs de geladeira deixa a sua geladeira mais clean sem essa poluição visual sem esse caos visual que a gente já falou aqui nos itens anteriores e tem uma questão delicada que aí sim tem a ver com item de valor sentimental muitas pessoas colocam na sua geladeira souvenirs ou seja você viaja vai para um lugar e você traz o imã de geladeira tem gente que tem a tradição que tem a geladeira lotada desses souvenirs souvenirs esses que vão acumulando um monte de poeira e raramente a gente espana e limpa eles e fica lá tudo empoeirado e nem fica tão bonito assim né então está lá toda camuflada no souvenir no imã de geladeira essa sua geladeira a dica que eu dou é que na verdade quando você for viajar você nem compre souvenir porque quando você entra em uma loja de lembrancinha você está gastando um tempo precioso da sua viagem você pagou para estar lá vivendo numa outra experiência de uma outra cultura de um outro país de uma outra cidade você está pagando para estar lá você gasta tempo dentro de uma loja de lembrancinha para comprar coisa para as pessoas para você coisas essas que não são úteis não são essenciais ao invés de vivenciar mais o lugar vivenciar mais a cultura daquele lugar eu tenho certeza que não importa quanto tempo você ficar você tem mais coisas para vivenciar naquele lugar não tenho sombra de dúvidas se você tem mais coisas para aprender naquele lugar então não se preocupe em levar uma lembrancinha que seja um objeto que vai ocupar espaço na sua casa seja ele uma geladeira ou não inclusive não se preocupe com isso você tem as fotos você tem os vídeos para registrar esses momentos você tem as memórias que estão na sua mente no seu coração dessa viagem e é isso que vale não é um objeto que vai ocupar espaço e pegar poeira na sua casa e talvez você já tenha criado esse ritual de trazer esses souvenirs e você está com medo dentro da cartilha antimedo eu chamo esse medo de medo de perder parte de si está dentro da categoria medo de perder parte de si lembra que eu falei que tem quatro? já falei o medo do futuro nesse vídeo medo de perder parte de si ou seja você começa a se apropriar tanto daquele objeto ele foi um objeto que embora um monte de gente vai ter igual nas suas casas você que comprou na sua viagem então se você desapega dele você sente não estou deixando parte da minha memória ir embora só que você tem um monte de foto e vídeo na galeria do seu celular daquele dia mas aquele objeto você se prende a ele então entenda que os objetos não vão te definir não vão carregar as suas memórias as memórias vão estar com você nas fotografias nos vídeos enfim você não precisa desses objetos para ter essas memórias então reflita aí veja se esses objetos realmente são essenciais para você se existe alguma razão muito boa para você manter eles na sua vida ou se simplesmente você está sendo refém desse medo de perder parte de si então vamos lá a gente chegou ao sétimo e último item dessa lista e esse item eu acho que o bicho pega aqui porque é algo que as pessoas tem na maioria das casas e é algo que as pessoas se acostumam com isso elas aceitam que é assim mesmo as coisas são assim está tudo certo tem a ver um pouquinho com merecimento também esse item diz respeito a louças seja prato caneca pires copos enfim louças jogo de jantar jogo de chá que estejam rachados nicados ou jogos que estejam incompletos peças tem algumas peças de um jogo e o jogo está incompleto aí o que acontece as pessoas vão lá quebrou um prato de um jogo quebrou dois pratos daí começou a ficar com poucas peças o que faz vai lá e compra um jogo novo aí comprou um jogo novo continua usando as peças o jogo incompleto no dia a dia e deixa o jogo novo para quando tem um almoço em família um jantar quando recebe visita e aí eu estou falando um pouco de merecimento sim ou então até mesmo você vai lá só deu uma trincadinha deu uma rachadinha na beirada nicou um pouquinho essa louça e tal dá para usar ainda caneca prato e tudo mais aí você vai lá e usa esses no dia a dia e os jogos que estão bonitinhos e completos você usa para suas visitas para uma refeição especial na sua casa além de ter tudo a ver com questão de merecimento porque pelo amor de Deus você não merece comer fazer suas refeições que é algo importante para sua saúde para sua vida é um ritual que a gente tem na nossa vida fazer isso numa louça que está quebrada isso é botar o nosso merecimento lá embaixo então se você faz isso trate de começar a usar esses jogos que estão completos que você só usa com as suas visitas no seu dia a dia porque você merece no seu dia a dia ter o melhor e não ficar dando o melhor para os outros num dia a parte do seu mês a sua semana enfim então tenha o melhor no seu dia a dia também e muitas vezes o que motiva as pessoas a manter essas peças dentro do armário mesmo tendo o jogo incompleto tendo uma rachadinha aqui ou ali enfim é o medo de usar a nova e acabar quebrando a nova porque pode acontecer pode realmente acontecer mas às vezes você consegue substituir uma peça só comprar separada avulsa muitas vezes inclusive se você for comprar um jogo de jantar novo observe se você pode comprar peças avulsas desse jogo se é um jogo que ele dura mais tempo não é uma coleção muito sazonal observe isso porque isso pode ser um critério para você e a partir daí você escolhe qual jogo que você vai ter e se quebrar uma peça você consegue repor aquela única peça e está tudo certo então o que acaba regindo você manter esses itens na sua casa também é um medo futuro você constrói uma ideia de que você pode acabar quebrando da louça nova você não quer passar por esse perrengue de novo você fica usando a louça antiga mesmo que ela esteja incompleta rachada enfim então olhe para essas louças para esses copos para esses cristais e até talheres analise dessa forma se você está usando o pior e dando o melhor para a sua visita enfim analise o seu merecimento reflita a respeito disso e mantenha aqueles que são realmente essenciais e leve em consideração o que eu falei sobre a toalha de mesa também a questão do dimensionamento quanto que você realmente precisa de cada um desses itens que eu falei enfim então esses são os sete itens para você já desapegar agora mesmo da sua cozinha e colher os benefícios de ter menos tralhas de começar a ter uma cozinha minimalista e tudo mais coloque isso em prática e me diga nos comentários se você já tinha pensado a respeito de algum desses itens se você já tinha destralhado se você já destralhou todos eles na sua casa talvez sua jornada esteja mais adiantada deixe aqui nos comentários para eu saber como é que está a sua visão sobre essas questões que são essenciais que são tralhas aí na sua casa na sua vida independente de você já ter destralhado ou não eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma tenha te inspirado tenha te ajudado a ver as coisas de uma forma diferente talvez ampliado os seus horizontes o seu repertório para essa vida minimalista para essa jornada minimalista e eu preciso dizer que eu vou ficar muito feliz de ver você aplicando o método destralhe definitivo em toda a sua casa para sim começar a construir a sua vida magnífica com o essencial então você entrando lá para o desafio casa minimalista vai lá no meu instagram pula lá na dm no arroba audaz underline minimal e me conta que você entrou para o desafio manda um print ó está aqui comecei a estudar para eu conhecer você e a gente trocar uma ideia já ter essa conexão muito mais próxima tá certo? por fim construa a sua vida com o essencial e a gente se vê no próximo vídeo e a gente se vê e a gente se vê Obrigado.